e o serviço de valet também. Tá certo. Ô, Major, me fala uma coisa. Qual o maior desafio de fazer uma segurança numa festa de casamento, num evento? Você tem muitos anos de experiência aí. O que você pode nos falar? Olha, o desafio da segurança, de uma maneira geral, é o controle de acesso. É você conseguir organizar um evento de maneira que só entre neste evento quem está realmente credenciado a entrar. Talvez a portaria, os controles de acesso de um local é o mais delicado para você administrar. Porque você tem que ser rigoroso com as normas, não pode entrar, não pode entrar, mas, por outro lado, tem que ser educado com as pessoas. Tem que ser suave também. Tem que ser educado com as pessoas. E a gente, nesses 22 anos que trabalhamos com isso, temos treinado o nosso pessoal para que sejam realmente rigorosos, mas que sejam educados com as pessoas que chegam nos eventos. Mas é um desafio grande o controle de acesso. Você não pode melindrar pessoas que estão credenciadas a entrar. E eu digo, é preferível você barrar alguém que poderia entrar do que deixar entrar alguém que não poderia entrar. O estrago é maior quando deixa entrar alguém. Até porque você retirar alguém de um evento é bastante constrangedor e, às vezes, gera consequências, efeitos colaterais. No evento corporativo é mais fácil porque as pessoas estão geralmente identificadas com crachás, com pulseirinhas. Agora, no evento social já é mais complexo. É, o social é mais complexo. Agora, no corporativo, esses que, como o nosso evento lá, o Noivo Fashion, que existe em vários estandes, ele tem uma dificuldade porque, às vezes, as pessoas, os expositores confundem a segurança e a segurança do evento. Não é a segurança dos estandes. Certo. Entendeu? Então, você tem que, cada um, cuidar do seu estande, tomar certos cuidados. Porque a segurança é, de uma maneira geral, é o controle de acesso de pessoas que vêm até o evento. Então, ela também tem esse complicador porque são vários expositores e a segurança é contratada pela organização. Então, ela está coordenando o evento como um todo, não o estande do nosso coreógrafo ou o estande da pessoa que está vendendo o bolo, vendendo o vestido e tal. Por isso que vocês estão lá, porque já tem experiência há muito tempo, né, Ivan? Oi, Ivan? E aí, o coreógrafo preferido das noivas, né? Quantas noivas já dançaram com o Ivan? Quantos noivos? Olha, bastante, viu, José? Dá para... Estamos debutando agora, 15 anos, né? Participando do Noiva Fashion porque é um dos maiores encontros de noiva da região centro-oeste. Vem gente de tudo quanto é lugar. E o bacana é que a repercussão agora é internacional, né? Tivemos a oportunidade... Antes, eu sempre falo que a gente viajou para ter aula com professores de fora do Brasil. Hoje, as pessoas vêm de fora do Brasil para ter aula com a gente. Ah, é? Como é que é essa história aí? Já demos aula para um casal de alemães, um casal polonês, um casal da Suíça. Vieram aqui em Campo Grande para poder fazer a dança para o casamento. Olha que legal. Oi, Ivan, você sabe que nessa edição do Noiva Fashion, a noiva que comprar durante o evento, a cada 250 reais, ela recebe um cupom. E esse cupom dá direito a fazer um sorteio de 15 mil reais no valor total, mas serão 5 mil reais por noite que ela pode fazer a recompra dentro do evento. O que você acha disso? Eu acho que é imperdível, principalmente agora, né? Com a economia do Brasil anda meio ruim das pernas, a pessoa tiver um super desconto desse, ela consegue fazer quase a festa dela, né? São 5 mil reais por dia? São 15 mil reais de prêmios? São 15 mil reais durante o evento e 5 mil reais por dia. E aí a noiva que foi sorteada, ela continua na unha, os próximos cupons dela, ela pode ser ressorteada novamente. Eu acho que é uma boa, né? É excelente. Para ajudar, né? Já ajuda nos custos. Principalmente, José, que hoje em dia quem paga o casamento não é mais o pai e a mãe da noiva, não. Quem que está pagando o casamento? São os noivos, são os amigos, são os padrinhos, é todo mundo. Hoje em dia é assim. Então as pessoas resolvem casar e aí tem que compartilhar esses valores aí? Exatamente. Acabou aquele negócio da o pai da noiva que paga toda a festa, né? E o noivo leva a noiva embora para casa. Vai vendo. José, mas isso aí tem uma explicação, porque no passado você fazia o casamento, porque aí o cara ia casar, levar a sua filha embora, né? Você empregava a filha e não tinha mais... Agora hoje a maioria dos casamentos continua todo mundo morando em casa, você traz o genro para morar contigo ou para trabalhar na tua empresa. Você conhece pessoas assim, né? Então aí o cara não está mais gastando não, quer casar é problema de vocês. É, o Cortella, quando ele teve aqui a convite da CBN, ele falou das três gerações, né? A sua geração, que você está cuidando de você, está cuidando da geração dos seus pais e está cuidando da geração dos seus filhos. A nossa geração cuida de três gerações. Exatamente. E agora dos genros também, então. A quarta geração. A quarta geração. Os netos, né? Você vê que hoje o que tem de avós que leva neto na escola, que busca neto na escola, que pagam a escola para os netos, é muito grande. Então, por isso, já não tem mais esse incentivo de casar. Se ficar solteiro, pelo menos você vai ficar cuidando só da filha. É, já é um bom negócio. Ivan, qual que é a maior dificuldade que os noivos têm quando procuram você? O cara não sabe dançar nada. Ou é aquele que sabe dançar tudo e te complica mais? Qual que é o... É, a dança faz parte do protocolo, né? Os noivos chegam na festa e eles vão para a pista de dança e tem que fazer uma dança. Se ele estiver preparado para fazer a dança, é mais fácil. Se ele estiver mais seguro, já saber como se comportar, né? Até a questão de fotografia também, né? Aquele que tem as poses, né? Exato. É, porque às vezes ele entra sem saber o que fazer e fica só os dois ali. Um dá um beijinho, outro dá um beijinho. Aí ele tenta dar um giro na noiva. Aí ele já levanta o braço, bate no cabelo que ela ficou o dia inteiro no salão para se preparar que não foi barato. Então, ele... E aí? Ele tem que ter essa segurança de chegar, opa, vou fazer aquele show. E o pessoal já espera com o celular ligado para filmar, para fazer foto. Então... Quem tem mais dificuldade para praticar lá os seus ensinamentos? O homem ou a mulher ou é...? São muitos casos. Tem casos que os dois não sabem nada e eles vão ficar preparados para poder fazer a apresentação deles do grande dia. E tem casos que é a mulher, tem casos que é o homem. Entendeu? Tem vários casos. Zé, eu posso fazer uma pergunta para ele? Pode, lógico. Atualmente, ainda tem a tradição da valsa. Parece que eu tenho visto alguns casamentos que estão fazendo performance totalmente diferentes. Às vezes, com rock, com balada, com arrocha. Aí depende do perfil. É, depende do perfil do casal. O noivo cantando e tal. Acontecem muitas coisas. Teve casamento que o noivo fez uma surpresa para a noiva dançando Black Street Boys com os padrinhos. Os padrinhos todos toparam e ele foi lá e dançou e fez a surpresa para a noiva. Arrebentou. E tem casos que a noiva ainda prefere a tradicional valsa, que é o perfil que ela sonhou com esse momento. Então, ela prefere a tradicional valsa e chegar e dançar. A valsa e depois passa para alguma performance diferente. Você treina por isso, pessoal? Tem um mix. Sim, a gente acaba fazendo o gosto do que o cliente quer. Eu entro no sonho dela. Maravilha. A gente vai para um pequeno intervalo e já voltamos rapidinho aí. Nosso intervalo, estou conversando com o Major Aquimedes, mestre em segurança e com o Ivan Souza, coreógrafo das noivas aqui no Mato Grosso do Sul e pelo Brasil. Não, agora pelo mundo, aqui já está dando aula até para os alemães. E lembrando que o Noiva Festa acontece de 8 a 10 de agosto no Golden Class, onde serão quinto a sexto e sábado com muitos expositores. Para você ter uma ideia, Ivan, vai ter o Dia do Noivo lá, da Vintage. O Adriano vai levar. Um abraço para o Adriano que está nos ouvindo. e vai levar uma proposta diferenciada, porque não é só a noiva que tem as mordomias, que ela merece, com certeza, mas os noivos também para poder estar à altura das noivas. Então, eles vão levar essa proposta. E durante a conversa que eu vou contando mais o que vai ter lá. Mas no intervalo aqui, o Major Aquimedes contou que o cara entrou de costa na festa para dizer que estava entrando, mas estava saindo. Como é essa história? Não, nós não falamos do início da dificuldade dos eventos, o famoso bicão. Ainda existe ainda. Coisa do passado, não. Tem bicão de carteirinha? Você vai contar essa história, mas eu quero saber se tem bicão de carteirinha em Campo Grande. Tem, tem. Só não pode falar porque tem pessoas que a gente até conhece. Mas tem aquela que... Ele tem estratégia para chegar na festa. Então, a gente chega na portaria, os olhos de segurança e vai entrando. O cara estava entrando de ré na portaria. Quando chegou na catraca, o segurando falou o senhor tem ingresso. Ele falou, não, não estou entrando, estou saindo. Porque não deu certo, mas eles nunca se perdem. Daí o senhor falou, então pode sair. Então, senhor, por gentileza, pode sair. Continua saindo. É brincadeira. Não, mas tem negócio de o meu amigo está me chamando, eu vim trazer não sei o quê, sabe? Então, portaria é realmente um local crucial. Complicado, né? Tipo aquele clássico que chegou numa festa, ele não sabia nem que festa era, chegou e falou assim, eu sou amigo do noivo. Aí o segurando falou, olha, mas não é um casamento, é um batizado. Nossa, já nasceu? Ah, mas isso é piada. Para. Isso é piada. Quer dizer que ele era amigo do casal. Uma vez eu perguntei, tinha um bicão de festa, esse era profissional. Eu falava, cara, como é que você consegue entrar em todas as festas? Eu vou contar porque já faz muito tempo, não vai prejudicar ele e acho que nem isso funciona mais. Mas ele chegava mais cedo, ele chegava de smoke na época e ele falava que era garçom, que ele vinha trabalhar na festa. ele entrava e ficava. E ficava, né? E ficava. É porque tem uma operação que a gente faz às vezes antes de começar grandes eventos, é isso mesmo. Você está num evento grande que tem palco, tem mesa de som, bares, praça de alimentação, é comum, às vezes, à tarde, já começam a chegar pessoas e vão ficando por ali. E daí se você, na hora do início, propriamente, de abrir portaria, você tem que fazer um termo que a gente usa, assim, de varredura mesmo, só ficar dentro do evento quem realmente está trabalhando. Então tem essas pessoas também que chegam bem mais cedo, às vezes até com alguma camiseta, escrito, produção, iluminação, qualquer coisa, e você passa batido e deixa ficar lá. Nunca teve um segurança cover, assim, tipo que não era segurança e se passou como se fosse. Não, tem sim, já foi detectado isso também. Porque existe muita, diversos tipos de segurança. Tem gente que é só uma camiseta preta escrito segurança nas costas. O nosso que é uma empresa autorizada pela Polícia Federal, não, tem uniforme autorizado. Mas, às vezes, é aquilo que eu te falei, chega um pouco mais cedo, uma camiseta preta escrito segurança, estou fazendo segurança para o bairro, estou fazendo segurança não sei para quem lá dentro. E entra, e depois você vê durante o evento que o cidadão não está em lugar nenhum, aí ele é convidado a se retirar. Já tivemos esse desprazer de retirar pessoas que estavam com camiseta escrito segurança. Ô Ivan, o que você preparou para o Noiva Fashion desse ano? Quais são as novidades? Tem alguma dança nova aí? Alguma... O que você preparou de bom? Então, tem bastante novidades e uma delas, inclusive, em relação a valores, né? Então, a gente está entrando com um valor promocional que só nos dias 8, 9, 10 não está valendo. Valores acessíveis, né? Isso. Porque a gente entende que é complicado, que depende do noivo, tal. E a gente também tem uma margenzinha, né? Que tem os custos nossos, que a gente é uma empresa. Mas, pensando no Noiva Fashion, a gente está com esse valor bem bacana para quem fechar lá na feira, no dia do evento. Nos três dias do evento. Você sabe, Arquimedes, que a Leroy Merlin está participando do Noiva Fashion e ela vai levar um produto muito legal, cara. Que eu acho que isso é uma das inovações do evento e uma inovação da Leroy também, que é o Leroy Instala. Você compra os produtos dentro da Leroy, entendeu? E ela instala para você. Você pode parcelar em 12 vezes. Ela te dá garantia. Onde a mão de obra, que às vezes em Campo Grande é meio complicado você arrumar uma mão de obra boa, né? E depois o cara faz para você e some e você não acha mais, fica com problema. Eles dão garantia depois. E eles estão levando para lá. Imagina quem vai casar e precisa fazer alguma coisa na casa, reformar, trocar alguma coisa. Ter essa possibilidade de pagar parcelado e ainda ter garantia. O que você acha disso? É muito bom, porque existem muitos profissionais. Você já contratou pintores? Todo respeito aos pintores. Mas tem pintor que você contrata e ele te traz o orçamento. Aí tem lá pincel, rolo, uma coisa que é ferramenta de trabalho dele. Mas aí, para pintar a sua casa, você tem que comprar isso. Seria a mesma coisa de você contratar um segurança comigo? Eles falam, mas eu quero um segurança armado. Eu falo, mas você tem a arma, né? É uma coisa que é meu. Esses dias nós contratamos um buffet para um evento aí e a pessoa falou, mas lá no salão onde vocês vão fazer não tem panela, não tem... Eu falei, mas vocês são do buffet. O problema de panela é o problema de buffet. Eu entendo assim. E eu até assisti aquele dia a palestra do representante da loja que você está falando aí. Sim, o Luciano. É o Luciano, né? Ele esteve lá. E eu achei interessantíssimo isso. Porque a gente vende um produto, aí vai um instalador que às vezes nem tem muita intimidade com aquele produto, não te dá garantia e acaba isso tendo um reflexo para a loja, né? Então essa de você se preocupar com o pós-venda é importantíssimo. Acho que em todos os segmentos. É isso aí. Ivan, tem alguma festa, algum casamento, alguma dança que te marcou que você fala, puxa, essa foi... Essa é para contar aqui na CBN. Fala aí. Tem ou não? Teve uma que marcou muito, assim, foi da Lívia, né? Hoje a Lívia é bastante conhecida, a Lívia Tosta. A Lívia, com certeza. Você vai ter nenê, né? Vai, está gravidinha e tal. Um abraço para o Dr. Edil aí também. O Edil. O dela foi muito bacana porque ela dançou com o Edil e dançou com o pai dela, né? E o pai dela fez um sucesso tremendo assim na festa. E os convidados, eu acho que contagia bastante. Então, quando o casal é animado, é sinônimo de festa animada. Eu sei que depois para tirar o pessoal da pista foi complicado porque o pessoal dançou até o final. Mas esse que é o intuito da... Então, isso que é bacana. Quando a pessoa faz investimento no entretenimento e na festa, fica marcante, né? E é legal isso. A pessoa comemorar junto e todo mundo ali na pista, tal, com a festa animada. Tanto que o pessoal nem jantou. A festa dela foi incrível. O pessoal não quis nem jantar. E quando o pessoal está dançando lá, está colocando em prática o que vocês estão... Eles ficam te olhando assim para ter uma aprovação se está certo ou não? Como é que é? É, geralmente, eles dão aquela olhada para eles... Para confirmar. É, mas eles se sentem aliviados, né? Porque a gente está ali, está cuidando. É como se fosse um filho, né? Então, a gente está ali cuidando dos primeiros passos deles e tudo. Eu ia até fazer uma pergunta para o Major. Pergunta. Porque nós já fizemos alguns eventos que tinham atração nacional na festa, né? Cantores, famosos, artistas e tal. O assédio, né? Como é que vocês lidam com isso? Porque tem fã que descobre. Às vezes, é surpresa que vai estar tal artista lá na festa. Eu já acompanhei isso. E, geralmente, tem fãs que fazem de tudo para estar ali na festa e quer ver o ídolo dele, ainda mais com a festa privada. Com certeza. E aí, como é que vocês lidam com isso? É um trabalho da parte interna de um evento é o mais delicado. É você cuidar de camarim e frente de palco. Porque é onde chegam as pessoas desesperadas, as pessoas que estão lá há quatro, cinco horas aguardando o show, mãe com criança. E aí, nessa hora, eles apelam por tudo. Dependendo se o artista é assim, um artista de... infantil, que a garotada gosta, é muito difícil você trabalhar. E também você tem que orientar muito bem o profissional que está trabalhando ali para entender esse lado, que as pessoas estão desesperadas pelo ídolo. E tem gente que começa a chorar, a desmaiar. Já teve pessoa que desmaiou no show? Esse desmaio é verdadeiro ou é fake? Ele é verdadeiro. Não, não é fake, não. Isso aí é a parte... Mas você só desmaia para poder entrar, né? Não, porque... Não, mas já aconteceu da pessoa desmaiar, você levar ela até a ambulância e assim que ela se recobre a consciência, ela sai correndo de dentro da ambulância para voltar lá para frente. Ah, é? Eu não quero ser atendida, não. E às vezes ficam bravas depois de ter desmaiado. Mas eu já... Já teve show que eu fiz que policial desmaiou, policial feminino desmaiou no... tanto que eu estava trabalhando, né? E é uma coisa que não é fake, não. Esse desmaio, ele é real. É da emoção que chega ao limite ali e você acaba caindo. Mas a gente socorre muito da gente. Eu sei, eu sou segurança do tempo que tinha o Menudo. Pensa. Menudo veio... Não é da minha época. Menudo veio no Guanandizão, né? Então, foi super lotação. A gente já fez segurança para David Guetta. Eles ficaram naquele hotel na Calógeras ali. Eu lembro. Então, é verdade. Então, nós já tivemos shows assim que do auge de Sandy Júnior era bastante complicado trabalhar nesses shows porque você vê crianças chorando, pessoas que acham que é possível, né? Você... É, porque o fã perde a... É comum a mãe chegar em você O senhor que é o chefe da segurança olha, se a minha filha não tirar uma foto com o Sandy Júnior ela não vai dormir hoje. Fala, mas é a sua filha e mais 40 mil pessoas que estão aqui, né? É um exemplo. E se ela tirar a foto quem não vai dormir sou eu. O Major, me fala uma coisa. Com a tecnologia, com a inovação existe inovação na área de segurança de festas e de eventos? Existe. É, o que vocês estão... Existe uma série de controle. Ele que trabalha com danças VIPs para festas sabe disso. Existe um controle de acesso com tarja magnética, com pulseira, com cartão magnético, com uma série de... Você recebe o convite com chip, com tudo. Então, exatamente para evitar a ação de você ter pessoas que não estão credenciadas no evento. E de você trabalhar na área de comunicação, de tecnologias como o drone, outras câmeras que você coloca, deixa a pessoa monitorando, você entendeu? Com segurança monitorando os vídeos e você acompanhando o comportamento das pessoas em portaria, estacionamento. Já tem bastante tecnologia. Isso ajuda bastante, né? Ajuda muito. A segurança é a que mais está se investindo em tecnologia. Por exemplo, você é do tempo que tinha muito assalto a banco no Brasil, não é? Nos anos 80, 90? Sim, sim. Depois virou sequestro e hoje não tem mais nada, né? Porque o sequestro todo mundo está filmando. Alguém vai filmar você com o celular sequestrando alguém. Então, diminuiu bastante. Hoje tudo é filmado. Tudo é filmado. Então, a porta giratória, por exemplo, de banco, que muita gente fica... Acha que é chato ter que estar passando ali, mas ela inibiu muito, mas quase 100% os assaltantes de banco. Hoje eles atuam mais fora do banco. A saídinha, né? O golpe do... do chupa-cabra ali no cartão, né? No cartão, mas você vê que invadir banco mesmo reduziu muito. Estão atacando o carro forte. Tem maneiras mais fáceis, né? Se menos arriscada. Foi a tecnologia que ajudou isso. Que ajudou. Quero mandar um abraço para o meu amigo Og Ibrahim, que já está mandando um abraço para você, Major Arquivet. O meu amigo. Fomos companheiros de faculdade. É. Nos conhecemos há muitos anos. Grande Og, um abraço para você, meu amigo. Fique com Deus. Oi, Ivan. Então, Noiva Fest 2019, muitas novidades lá, então, no stand. E hoje tem ação, né? Hoje vai ter... O que vocês vão fazer hoje? Estou sabendo que vai ter alguma coisa hoje à noite aí. É, hoje tem surpresa aí. Vamos fazer um... uma intervenção lá num dos patrocinadores, né? Leroy Merlin. E também num show, né? No show do Djavan. O Djavan quer, aliás, ó, pessoal, Pedro Silva, parabéns aí por trazer shows bons para nós em Campo Grande e vai ser um sucesso, né? Um grande abraço para você e lembrando para você que ainda não comprou o teu ingresso, já vai lá, adquira para participar do show. Você gosta do Djavan? Opa, o Djavan é... É. Faz parte da minha geração. Desculpa, eu estava longe do microfone aqui. Faz parte da minha geração. E o Ivan já dançou música do Djavan, não? Bastante. Já chorei muito com música do Djavan. É, já dancei bastante. Agora, José, é importante a gente falar a forma que a pessoa consegue entrar no NoivaFest, né? Porque tem muita gente que não sabe... Sim, sim, com certeza. Como que faz para poder ter acesso ao evento, né? E é muito simples. Pode procurar qualquer um dos fornecedores, né? Que tem os convites. Que tem os convites. Gratuitos. Ou da forma eletrônica, né? Entrar no site, fazer um cadastro. Isso, adquirir o convite. E adquirir o convite eletrônico. Daí vai evitar filas. Exatamente. Mas pode também ir direto lá. Pode ir lá também. Para você que está ouvindo. A segurança vai deixar passar, viu? É só estar com o convite na mão. Com o convite na mão. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso coreógrafo. Pois não. Você trabalha só com dança para casamento ou você tem uma oficina de dança onde você... Dança de salão, dança... É, o que você imaginar de dança, nós trabalhamos. São 27 ritmos, né? Tanto dança social, dança para eventos, e até dança com ginástica, né? Que bom. É isso aí, ó. Nós estamos terminando aqui. Eu queria ficar falando o dia inteiro aqui porque tem assunto que não acaba mais. Agradecer a presença do Ivan. Você que vai casar, procure o Ivan para poder fazer a sua dança na sua festa. E a segurança com o Major Arquimedes. Muito obrigado. E eu volto semana que vem com mais um Festas e Eventos. Tchau, tchau.